Ae, se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Ele pensou e lançou mais uma, caralho, filha da p*** Ae DJ Kina, 30 desgovernado né Kina Pra quem desacreditou, o homem tá na casa Lê la la uê, la la yala ye Lê la la uê, la la yala ye 2021, vou namorar pra quê Sem mais de 10 novinha, pude ter que não comer Lê la la uê, la la yala ye Lê la la uê, la la yala ye 2021, vou namorar pra quê Sem mais de 10 novinha, pude ter que não comer Sem mais de 10 novinha, pude ter que não comer Sem mais de 10 novinha, pude ter que não comer Sem mais de 10 novinha, pude ter que não comer Sem mais de 10 novinha, pude ter que não comer Entra-se, sai molhado Entra-se, sai molhado Entra-se, sai molhado É nesse vai e vem Entra-se, entra-se, sai molhado 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 É nesse vai e vem Vem cá me, vem cá me Lê-lá-lá-lê, lá-lá-lá-lá-lê Lê-lá-lá-lê, lá-lá-lá-lá-lê 2021, vou namorar pra ter Sem mais de 10 novinha, pude ter que dar cofê Lê-lá-lá-lê, lá-lá-lá-lá-lê Lê-lá-lá-lá-lê, lá-lá-lá-lá-lê 2021, vou namorar pra ter Sem mais de 10 novinha, pude ter que dar cofê Sem mais de 10 novinha, pude ter que dar cofê Sem mais de 10 novinha, pude ter que dar cofê Entra assim, sai molhado Deniste vai e vem Entra assim, sai molhado 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 Deniste vai e vem Música 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 Obrigado por assistir.